Vem a glória, paz e divina, a paz adorada de Jesus Cristo. Vem a glória, paz e divina, a paz e divina, a paz adorada de Jesus Cristo. Vem a glória, paz e divina, a paz e divina, a paz adorada de Jesus Cristo. Vem a glória, paz e divina, a paz e divina, a paz adorada de Jesus Cristo. Vem a glória, paz e divina, a paz adorada de Jesus Cristo. Vem a glória, paz e divina, a paz adorada de Jesus Cristo. A paz adorada de Jesus Cristo. Vem a glória, paz e divina, a paz adorada de Jesus Cristo. Vem a glória, paz e divina, a paz adorada de Jesus Cristo. Vem a glória, paz e divina, a paz adorada de Jesus Cristo.